Você fez novela Chiquitita, não fez? Beleza, muito bem. Tenho certeza que a galera que está assistindo o vídeo tem maior curiosidade sobre a galera da novela. A pergunta do Falo Toma é a seguinte, qual das meninas da Chiquitita era a mais legal e a mais chata? Por quê? Você fala ou toma? Eu falo. Vai falar o nome? Tem que falar o nome da mais legal e da mais chata. Eu vou falar a mais legal e a mais chata, vou falar a que eu mais me dava e a que eu menos me dava. Tudo bem, falando aí tá bom, não tem problema. Eu me ferrei, a tortada vai vir em mim mesmo, vai lá. Dos meninos ali da novela, que eu mais falo, eu nunca fui muito chegada em menina, porque menina tem mais aquela facilidade de ser falsa. Então eu sempre estava no meio dos meninos, até hoje eu mantenho mais contato com os meninos do que com as meninas. Mas ali das meninas que eu tinha mais afinidade era Bruninha Carvalho e Angelina Gomes, na época da novela. E atenção, essa que você tinha mais, que era mais amiga. Sim. Certo, agora a que você achava mais chatinha? Eu achava chata, sim, porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu ponto de vista sobre a personalidade de uma pessoa. Mas a pessoa que eu menos me dava ali era Giovana Grigio. Quem? Giovana Grigio. Giovana, a foto dela tá aí, ó. Então, beleza, tá respondido, é questão de afinidade. Se fosse o Big Brother, é a primeira que você eliminaria da casa, é isso? Sim. Então tá bom, tá respondido, por sua conta em risco, e eu vou me ferrar. Palmas que ela respondeu mais uma, que beleza. Esse é mais um corte do Falotoma. Quero lembrar que você também pode ver essa entrevista completinha. É só você clicar aqui nesse card, ou clicar na descrição do vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!